O final de Alberto vai surpreender o público da novela da Sete. Apesar do idoso estar o tempo todo tratando de uma grave doença, existe uma versão de que isso não passa de um golpe. O dono da Prado Monteiro vai descobrir após uma melhora visível em sua saúde, depois que ele vai para o carnaval com Paloma. Saiba todos os detalhes nesse vídeo especial que preparamos para você aqui no canal. Só que antes eu quero te fazer uma pergunta. Você prefere que Alberto se recupere no final ou você acha que ele deve morrer nos braços de Paloma? O que você acha que deve acontecer com ele? Deixe o seu comentário aqui embaixo e participe! Exizal, meu, muito obrigado! Como você já sabe, a novela da Sete chega ao fim no próximo dia 24 de janeiro. Até lá, o público vai acompanhar muitas reviravoltas importantes. No entanto, a grande expectativa é sobre o futuro de Alberto. Na última semana, começou a circular a notícia de que o personagem de Antônio Fagundes será levado para o hospital em estado grave. No entanto, percebendo que o seu fim está chegando, ele vai acabar fugindo para ir desfilar e vai morrer nos braços de Paloma. Só que esse é um dos desfechos planejados pelos autores. No entanto, há uma outra versão para os capítulos finais da novela, onde o editor descobre que nunca teve câncer e que foi vítima de um golpe. Tudo começa quando Diogo colocar fogo na editora Prado Monteiro e Alberto acaba respirando muita fumaça. Porém, ele consegue sair do local, juntamente com sua família. O doutor Mauri vai dizer que o editor precisa ser levado para o hospital, porque teve uma piora no seu quadro de saúde e deve ficar internado. O dozo, então, percebendo que está prestes a morrer, vai dizer à filha que o seu último desejo é desfilar no carnaval. E Nana vai acabar autorizando. Ao lado de Paloma, Alberto vai desfilar na avenida e vai sentir que sua saúde está ótima. A mocinha também vai notar que o patrão está passando muito bem. Ao voltar para casa, a família, então, ficaria perplexa com a melhora na saúde do idoso. Ninguém vai entender como ele desfilou no carnaval, se estava quase morrendo. Nana e Marcos vão levar o pai a um outro médico, que vai pedir vários exames e vai descobrir a verdade. Alberto nunca teve câncer. Mas me conta aí, o que você prefere que aconteça com Alberto? Ele deve morrer nos braços de Paloma ou ele deve se recuperar? Deixe o seu comentário aqui embaixo e participe. Para mais vídeos, aí é só você se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificações. Assim você não perde nenhum detalhe da sua novela favorita. Mais uma vez, o meu muito obrigado. E até a próxima. E até a próxima. E até a próxima. E até a próxima.